Música Bem vindo a São Gonçalo do Rio Preto A menor cidade do mundo até o metrô subterrâneo que te leva ao paraíso Aqui você encontra união, calma e riquezas Vamos começar a nossa viagem? Música Primeira parada, capela A união que temos aqui encanta qualquer um, até quem vem de fora Música 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 Segunda parada, fazenda paraíso Música Até quem já foi dessa para uma melhor não quer abandonar aqui Música 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 Terceira parada, igreja matriz Música Temos uma cultura rica e diversificada, como por exemplo a marujada Música 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 Quarta Parada, Rio A nossa cidade possui inúmeras riquezas naturais, que dão até água na boca de quem vê. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quinta Parada Parque É a nossa última e tão esperada estação. Já está chegando. Lá veremos várias belezas naturais, belas cachoeiras e diversos tipos de animais. Façam bom proveito desse paraíso. Bem-vindos ao Parque Estadual do Rio Preto. Muito obrigada pela visita. Voltem sempre a São Gonçalo do Rio Preto. A menor cidade do mundo é até o metrô que te leva ao paraíso. E aí Porra I'll make you up, é Eu perdi. Estou a dois passos do paraíso, não sei se vou voltar Estou a dois passos do paraíso, não sei se vou voltar Estou a dois passos, baby, baby, bye bye Baby, baby, bye bye